Salve, galera! Eu sou o Thiago Foguete e o vídeo de hoje é uma parceria com a Storm Card Games. Você sabia que a Storm Card Games está na MypeCard? E o link você acha aqui na descrição do vídeo. E ainda tem mais! Usando nosso cupom Foguete05, você ganha 5% de desconto. Não deixe de aproveitar. E é claro, quero lembrar vocês sobre o calendário da Storm. Nesse mês de março, tem muita coisa boa acontecendo. Vou lembrar vocês aqui para os destaques. No dia 5 de março, tem Liga Storm Pauper. Exatamente! Então já reserve a sua vaga. E você que quer participar do nacional, tem nacional de todos os formatos aqui na Storm. Tem classificatório para o Pioneer, tem classificatório para o Modern e tem classificatório para o Pauper. No sábado, dia 11 de março, tem o classificatório do Pioneer. E no dia 19 de março, vem aí o classificatório para o Modern. E é claro que no dia 26 de março, tem o classificatório para o Nacional Pauper. Então, entre em contato com a galera da Storm e já reserve a sua vaga. E bora assistir o vídeo de hoje. Salve galera, eu sou o Thiago Foguete e estou aqui para mais um resumão da nossa semana. Vou trazer aqui para vocês os nossos campeões. Temos aí Foguete League, Foguete Shopee, Pauper Royale e Tropical Pauper. Esta é a semana de número 9, olha só, quem está aqui do lado, tivemos BW Efemerate campeão essa semana. Bora começar a falar sobre os nossos torneios da semana. Vamos começar nossa semana falando sobre Foguete Shopee, de número 122, da segunda-feira às 8 horas da noite. Nós temos Foguete Shopee, um torneio free, torneio de grátis, um torneio gratuito e com premiação. Na segunda-feira nós tivemos 34 jogadores e, é claro, nós tivemos 2-4-0. Tivemos o Matt, nosso amigo capitalista malvadão aqui, vascando novamente. Jogou aqui com o B-Terror. Vamos ver se temos alguma coisa diferente aqui no seu B-Terror. Jogou apenas com 8 criaturas. Eu tenho um pouco de receio de 8 criaturas, mas tem alguns jogadores que preferem. Tem 2-édito, 3-dip análise e aqui um pack de muitas mágicas, CS, remoção, mental note. Tem um pouquinho de tudo. O B-Terror tem um deck muito bom, vem fazendo ótimos resultados. Inclusive, se você está assistindo esse vídeo hoje, nessa segunda-feira do dia 6, saiba que essa segunda-feira e toda semana nós jogamos aí uma liga de U-B-Terror com o nosso amigo Nelson Oliveira. E você vai poder assistir aqui, vai deixar o cardzinho aqui para vocês, para vocês assistirem esse vídeo. Se ele não aparecer aqui é porque hoje é segunda. Mas daqui a pouco, às 2 da tarde, sai aqui no nosso YouTube uma liga completa jogando aí de U-B-Terror com o nosso amigo Nelson. E o capitalista malvadão fez aquele 4-0, ficou aí em segundo lugar. Mas o campeão foi o Mac Queiroz, já ficou valendo aqui. Mac Queiroz não ganha Correda de Bolotas, mas ganha torneio. Ele fez um 4-0 jogando aqui com o seu Burning Cool Dota. Burning Cool Dota, que eu estou dando uma olhadinha aqui, 3 Bustewalker, né? Estrela Cromática no lugar da outra Pedrinha. E já usando aqui, Selo de Fogo. Muito legal usar Selo de Fogo. Baixo uma cartinha, vem crescendo bastante aí no formato. Depende da situação, ela pode ser um pouquinho estranha, mas vem dando certo. Então ele tem aqui a 1, encerrar as festividades de main deck. Granada Goblin de main deck, já falei sobre essa tech aqui, que eu acho muito legal. E é isso, o nosso amigo Mac Queiroz fez 4-0 e foi o campeão de Foguete Jump de número 122. Na quarta-feira nós temos Foguete League. Toda quarta-feira, às 8 horas da noite e com premiação e inscrição gratuita. O Foguete League de número 110, nós tivemos aqui quantos jogadores? Tivemos aqui 25 jogadores. Nós tivemos apenas 1-4-0. O Alekiller fez 1-4-0 jogando aqui de Y2N. Olha só, esse deck, eu acho ele muito legal. Ele, pra mim, ele está bem posicionado no meta. Eu acho que ele é um deck barato no IRL e no mall, tá? Então eu indico pra vocês aí que quer brincar na lojinha com um deck divertido. Y2N é uma bela opção. É um deck agro que faz uma coisa que os decks agros normalmente não fazem, que é comprar carta e tirar valor, né? Não fazer uma, tipo, pagar mana e uma criatura e ponto. Por exemplo, tem o Lunarca. O Lunarca vai se transformar em mais uma criatura, então é uma carta, só que são duas criaturas, e que vai te dar uns pontos de vida no decorrer da partida. Tem a Traben que vai entrar e vai comprar uma carta, né? Entre aspas aí, você vai pagar mais duas e vai comprar uma carta. Tem o Doguinho que você vai entrar e comprar uma carta. O Clérigo que tem três habilidades, né? Então é uma carta bem bacana. O Cor que pode voltar uma das outras cartas que a gente disse. Volta uma trava e volta um Doguinho pra você depois comprar a carta. Tem o Esquadrão Hawk que o primeiro faz o quê? O primeiro compra três cartas. Tem o nosso Supervisor Inspirador que também entra e compra uma carta. E tem aqui o Militia, né? O Corneteiro de Milícia, que na teoria ele entra e compra uma carta. Então temos aqui quatro Journeys como remoção. E temos aqui Guinchado de Guerra, que por uma carta você faz quatro criaturas. Então é um deck que ele quer fazer o quê? Ele quer sempre buscar cartas. E é um deck agro, né? Então eu acho isso muito legal. Ele tá usando aqui, ó, um Celestial de main deck bacana. O Guardian Splash, que é aquela forma de você finalizar o jogo. Tem um monte de criaturinha 1 barra 1 que você vai criar. Vão ser todos, no mínimo, aí 3, 3. Então também é bacana. E uma carta que eu gosto muito, que é o Ramos em Rale. Já comentei sobre essa carta aqui. Que é o seguinte, né? Se você tiver ali uma planície, você pode virar uma criatura. E em vez de pagar o custo dessa mágica. Então, na teoria, é uma Free Spell. Vai dar mais um, mais um pras suas criaturas até o final do turno. Fugindo aí de Shrievel, fugindo aí de Fumes, tá? E deixando suas criaturas salvas, tá bom? Até de L3, que é de Defestives. É um deck que eu gosto bastante. Essa semana, levei ele na lojinha pra emprestar pra um amigo. É isso, o Y2N aqui do nosso amigo Ale Killer. Foi o campeão de Foguete League. Nas quintas-feiras, tem Pauper Royale, meus amigos. Nessa quinta foi a edição de número 131. E contou com 23 jogadores. 23 jogadores. E nós tivemos dois 4 zeros. Então, vamos ali falar sobre os 4 zeros. Tivemos aqui o Zion Slaver, jogando de Golgari Sacrifice. Quando eu vi, eu imaginei que fosse um Mono Black, com alguma cartinha verde. Mas não. Ele tá reutilizando bastante criaturas como Lobo Jovem, que você vai fazer duas criaturas por uma. Tá usando aqui o Growth do Mangue, que você vai sacrificar uma criatura por duas manas e vai fazer um bicho 5 barra 4. Ou você vai pagar as 5 manas. Tem aqui o Invasor de Ninhos, né? Que você vai poder conseguir duas criaturas por apenas uma carta. Então, é bem legal. Tem também aqui o Porquinho, que é duas manas 1 barra 1, que quando morre vira um bicho 3-3. Então, são várias cartinhas verdes, que vai gerar mais de uma criatura por carta. Então, eu achei bem legal. Tem uma carta que eu uso pouco, mas eu acho bem legal. E é aqui o Extacti. Acho que é isso. Se eu estiver falando errado, me corrijam aí. Por 3 manas, ele não tem jogo de Invocação. Então, por 3 manas, você sacrifica uma criatura, compra uma carta e se transforma. Ele vai virar um 4-4. Isso é muito legal, tá? Eu acho essa cartinha aqui bem bacana. Olha aí, ó. Vira um 4-4. Então, você vai pagar na teoria 4 manas 4-4. E quando você sacrifica uma criatura, isso não é de todo mal. Se você sacrifica um lobo jovem, que ele está 1 barra 1, ele volta um lobo 2 barra 2. Fica ainda melhor. Vai Rancor, para poder ter um bicho muito grande, né? Como quer um Feeder aqui. E tem um Rancor para ele atropelar. Achei bem legal, porque também tem aqui o Pega-Ossos, e ele custa 4 manas, é um 3-2 Fly. E ele custa 3 a menos se uma criatura morreu. Então, você pode fazer aí o segundo turno, por exemplo, por uma mana, um 3-2 barra 2, voar. Toque Mortífero. É bem bacana esse deck e joga muito bem. Mas o campeão foi o nosso amigo Merrers, que ganhou aí até a capa do nosso banner de hoje. Merrers, eu tenho que confessar aqui que eu já vi ele jogando algumas vezes com esse deck. Ele vem insistindo, né? E deu certo dessa vez. Ele fez um 4-0 e foi o campeão. Esse BW Ephemerate, vamos abrir uma aspas aqui, que faz tempo que eu não vejo ele aparecer aqui como campeão. E ele é um deck muito bom. Só que é um deck que parece fácil, mas acho que a galera tem que saber jogar um pouquinho com ele. Ele tem, como eu estava comentando sobre o White Winning, ele tem várias cartinhas, né? Que abusam aí do ETB para poder gerar valor. Então, o Trabem, o Doguinho, o Clérigo, a gente já viu aqui. O outro Clérigo voar. Só que essa lista vai duas cartinhas, né? Ou três um pouquinho diferentes, que é o Paladino. O Paladino aí que tem a dianteira. Então, a partir do momento que você faça a dianteira, você vai tentar proteger ao máximo essa dianteira. Com muitas criaturas que entram, te dá vários e vários draws. Você pode estar trocando criaturas ou removendo, já que esse deck vai à parte preta. Também vem aqui o novo Mercador, né? A Vampira aí de cinco manas, que quando entra, o oponente perde três e você ganha três. Então, isso com o Ephemerate, ó, Stonks, é bem bacana. E, é claro, não vai apenas os quatro Ephemerate. Vai também aqui quatro Pegasus Guardian, uma criatura de seis manas, e tem Fly, e é um bicho 3 barra 3. Ok, mas... Temos aqui o Ephemerate, né? Entre aspas, um Flicker de duas manas na sua aventura. É uma carta bem legal. Eu indico muito que vocês joguem com esse deck. Se você tiver aí o plano de aluguel, ou tiver no IRL pra você jogar. É um deck muito divertido. É um deck que eu gosto bastante de jogar. E o nosso amigo Merris fez um 4-0, foi o campeão. O deck vai ao Ephemerate, vai draw, vai remoção, vai de tudo. É um deck bem bacaninho, é um deck bem completo. Vem fazendo ótimos resultados, como eu já disse. E eu indico pra vocês que o resultado dessa vez foi do nosso amigo Merris, que foi o campeão do Pauper Royale. Bora falar então sobre Tropical Pauper, que é o torneio que acontece todo sábado, às 10 horas da manhã. Tropical Pauper de número 122, contou aqui com a participação de 16 jogadores. Nós temos aqui 1-4-0 do Kenny Correia. Ele jogou de turbo dianteira, né? O walls dianteira. E ele jogou aqui com uma planície e 12 florestas. É aquela, pra você que não conhece o deck, é um deck baseado no walls, né? Então vai aqui as barreiras que geram muitas manas, como, por exemplo, a meia encoberta. E vai também aqui o guardião de danação dos machados, que geram muitas manas, de acordo com o número de barreiras que você controla. Mas vai aqui 8 criaturinhas. O Paladino, que eu comentei agora um pouco sobre o BW Efemerate. Vai o Paladino. E vai o Caçador Vingador. Ambos que vão dar a habilidade de dianteira. E que uma vez que você tiver a dianteira nesse baralho, com muitas criaturas ali, né? Até de 0-4, 0-3. Você quer proteger essa dianteira aí, ó. Sem tá porrada. Vai aqui também na lista dele, 2 Altissauro Irritado. Bacana, curti. Vai aqui 7 cartinhas de draw pra você comprar muito. Tudo é criatura nesse deck. Tudo é criatura. Tirando os terrenos, né? Tudo é criatura. Então é um deck que é bem legal. É um deck que eu já joguei. Olha, eu vou te falar, viu? É um deck que joga muito bem, muito bem. O único problema desse deck é que, às vezes, 13 terrenos é meio complicado. Apesar de ter um custo aqui, ó, bem baixo pra muita carta, depois que você conseguir gerar 2, 3, 4 manas, e ainda mais com o Kirion em jogo, Cadê a Kirion? Com a Kirion em jogo, você vai conseguir gerar cada vez mais manas e fazer a dianteira o mais rápido possível. Eu estava analisando, e ele, por jogar de walls, ele não usa, pelo menos no side, por exemplo, o combo, né? Ele não tem combo no side. Porque tem muitas listas que é iniciativa no main deck, e aí troca e vira um deck de combo no side. E desse deck não. Ele não tem essa parte de combo no side. É um deck agro mesmo. É um deck que quer sentar a porrada e tirar muita vantagem com a dianteira. E com isso, o nosso amigo Kenny conseguiu aí ser o campeão do Tropical Pauper e fechou aí os nossos torneios da semana. Então, galera, é isso. Fechamos os torneios da nossa semana. E não se esqueça, se você quiser vir jogar com a gente, eu vou deixar aqui no cardzinho que está aparecendo aqui, como jogar os torneios free com a gente. É bem fácil, é de graça e tem premiação. Então, vem aí, curte nossas lives, vem jogar com a gente e trocar aquela ideia. Um beijo e falows! E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti